Com o preço da gasolina roendo boa parte dos salários, apenas este ano a alta atingiu 34,7%. O governo federal decidiu diminuir o imposto sobre importação de bicicletas, com a alíquota sendo reduzida dos atuais 35% para 20%. Mesmo assim, a taxa brasileira fica mais elevada do que a média mundial. A Aliança Bike, que lutou pela redução, mostra que na União Europeia é de 14,5%, nos Estados Unidos 8%, na China 14,4%, sendo que a taxa mais alta fora do Brasil é o México, com 15%. Mas olho no olho, a arte de contentar no nosso país não é para amadores. Os parlamentares do Amazona estão furiosos e já seguiram em Romaria, exigindo que a medida seja revogada. Motivo, se agradar os consumidores no resto do país, será danoso para a indústria de bicicletas. Resumo, aqui é assim, se correr, seja de bicicleta, carro, lambreta ou ônibus, o bicho pega. Se ficar, o bicho come.